Este ano, quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão Que neste ano possamos sonhar e acreditar de coração que podemos realizar cada um de nossos sonhos Que esses sonhos possam ser compartilhados pelo bem E que eles tenham força de transformar velhos inimigos em novos amigos verdadeiros Que neste ano possamos abraçar e repartir calor e carinho Que isso não seja um mato de um momento, mas a história de uma vida Que neste ano possamos beijar e com os olhos fechados tocar o sabor da alma Que tenhamos tempo para sentir toda a beleza da vida E que saibamos senti-la em cada coisa simples Que neste ano possamos sorrir e contagiar com todos a alegria verdadeira Que não sejam necessárias grandes justificativas para o nosso sorriso Apenas a brisa do viver Que neste ano possamos cantar e dizer coisas da vida Que não sejam apenas músicas e letras, mas que sejam canções e sentimentos Que neste ano possamos agradecer e expressar a Deus e a todos Muito obrigado Que nesse todos não sejam incluídos apenas os amigos Mas aqueles que nos colocando dificuldades Nos deram oportunidade de sermos melhores E assim começamos mais um ano novo Um dia que nasce Um primeiro passo Um longo caminho Um desafio Uma oportunidade E um pensamento Que neste ano Sejamos todos muitos felizes Que o amor A paz E a felicidade Façam parte das vidas de todos Neste ano novo que está se iniciando Boas festas Feliz 2012 São os mais sinceros votos do prefeito Rui da Estrela Vice-prefeito Josuel Gomes E Câmara Municipal de Vereadores Este ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê amor O tempo passar E com Ele caminhamos todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão Vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nascer Novo em cada amanhecer Amém